e como ganhar bitcoins grátis é isso mesmo esse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como está ganhando bitcoins grátis com esse navegador cripto contado você já usa a internet normalmente no seu computador no seu tablet você usa o google chrome ou você usa o mozilla e você não ganha nada por isso é isso é você utilizando esse navegador cripto contado ele vai minerar de ponte pra você grátis tá certo como você pode ver na tela ele está minerando aqui de ponte pra mim certo aqui embaixo é o valor é o valor que tá minerando e aqui embaixo ele vai dando valor em dólar certo o melhor de tudo isso é que você pode compartilhar com seus amigos para que eles também ganha ganhe bitcoins e com isso também os seus rendimentos em bitcoins vai aumentando porque a cada vez que você indica uma pessoa também você vai ganhando certo quando você baixar a extensão lá dessa cripto contado você vai vir aqui ó você vai ter que um código de referência onde você vai poder compartilhar no facebook no twitter certo pode compartilhar também no whatsapp em todas suas redes sociais você vai tá compartilhando para que você possa tá é adquirindo mais referência né que as pessoas que vão entrar através do seu link tá certo eu vou te mostrar aqui é pra você como como assim qual a possibilidade de ganho que você vai ter quando você indica uma pessoa tá certo olha olha só gente é um ganho muito muito bom mesmo que você vai tá tá ganhando bitcoins ó ganhe bitcoins enquanto enquanto usa seu navegador tá certo esse aqui é o site ó depois eu vou deixar no link abaixo na descrição do vídeo pra você baixar a cripto contado você começa a usar ele pra você tá minerando Bitcoin todo dia tá ganhando tá certo porque assim a gente usa os outros navegadores a gente não ganha nada então é melhor utilizar algum que a gente possa ganhar Bitcoin né você você que não sabe hoje a data 23 de 4 eu vou te mostrar aqui pra você qual o valor do Bitcoin hoje e ver se vale a pena você tá minerando Bitcoin tá certo vou mostrar aqui pra você o valor do Bitcoin hoje só um pouquinho que a minha internet hoje tá um pouco lenta Bitcoin hoje ó ó ó ó ó ó ó ó ó Vou mostrar aqui pra vocês Quanto que tá valendo o Bitcoin hoje Hoje são 23 de 4 de 2019 Certo? Aproximadamente 22 mil Tá valendo o Bitcoin Tá vendo como essa moeda Bitcoin é uma moeda global É a moeda mais valiosa Do mundo hoje Tá certo? Ela nasceu em 2009 Onde não valia nada E hoje em 2019 Ela vale aproximadamente 22 mil reais Um Bitcoin Então vamos continuar aqui Vou te mostrar aqui Vou mostrar aqui ó Por exemplo Você entrou, indicou 5 pessoas Certo? E cada 5 pessoas que você indicou Indicou mais 4 Aí você vai ver aqui ó As 5 pessoas que você indicaram Você vai ter um rendimento mensal De 3 3 dólares Das 20 pessoas que indicaram Mais Vai ganhar mais 8 Aqui na terceira rodada Você vai tá ganhando 16 dólares com 80 pessoas Com 320 pessoas na quarta rodada Você vai tá ganhando 38 dólares Com 1.280 pessoas na sua rede Você vai tá ganhando 102 dólares A lembrar que esse valor aqui é mensal Certo? É um rendimento mensal Com 5.120 pessoas Tu vai tá ganhando 205 dólares mensal E no final E no final Se você tiver aqui na Aqui ele paga até o décimo nível 1.310.700.000 pessoas Você vai tá ganhando 3.277 3.277 dólares Continuando aqui Você vê que é um ganho Extrondoso Ó Quando você alcançar Todos esses níveis O seu rendimento potencial Vai ser de 6.517 Dóra Que dá um valor De 1 É 1 Bitcoin E 17 Como você viu 1 Bitcoin é 22 mil reais Você teria aqui 22 mil reais É um ganho Muito, muito grande Muito expressivo Por uma simples coisa O que é que você vai fazer? Em vez de você tá usando O Google Com Ou Mozilla Você vai tá usando aqui CryptoTab Certo? Muito bom Você pode ir usar Baixar Que é de confiança Ó De confiança mesmo Tá certo? Como eu te falei Depois que você baixar Aqui embaixo Você vai ter o seu link De referência Onde você vai tá enviando Pros seus amigos E seus amigos Vai tá fazendo Seu cadastro E você vai tá ganhando Então Quanto Quanto mais pessoas Você indicar Melhor vai ser Tá certo? Espero que você tenha gostado Desse vídeo Dá um like aí No canal Se inscreve Porque Semanalmente Vamos estar gravando Vídeos Trazendo novidade Como você tá ganhando Dinheiro na internet Tá bom? Um abraço E até mais